Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje estou fazendo um vídeo super legal para vocês que é renovando o meu material escolar por telepatia com o papai e vai funcionar assim. Um exemplo, eu vou querer uma caneta, ele tem que pegar a mesma caneta da mesma marca, senão eu não levo, entenderam? Então eu espero que meu pai me conheça o suficiente, né? Aliás, ele é meu pai, se ele não acertar... É, não sei, né? Vamos ver, né? É. Espero que você ganhe. Sim, eu espero que eu venha. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e não fica nenhuma novidade. E me sigam nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, ok? Então, vamos lá! Agora meu pai vai para outro corredor e eu vou escolher o meu material com vocês. São cinco itens, lápis de cor, caneta, kit de estabilo, errorex e cola. Cola para fazer slime, né? Então, vamos lá! O primeiro é lápis de cor. Vamos lá! O lápis de cor também é esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. Será que o papai vai saber? Ele vai ter que pedir para alguém pegar para ele, né? É. A caneta que eu quero é essa aqui, ó. A caneta que apaga azul, porque eu tenho a roxa, só que está acabando a tinta e eu quero azul. Para eu poder fazer lição, essas coisas que eu uso bastante, caneta na escola. Mas não pode usar na prova, hein? Não, não pode usar na prova. O próximo é o enurex. Aqui, ó, nós temos vários e eu vou pegar, eu acho que eu vou pegar, hum, eu acho que esse aqui. Esse? É. Porque ele é em fita e ele é maiorzinho, eu acho que vai ser mais fácil para mim anusear. E a cola que eu quero é essa aqui, ó. Essa aqui. De um quilo. De um quilo. Tá. O que falta? Falta o kit de estabilo. Então vamos lá. E o kit de estabilo que eu quero é esse aqui, ó. Esse pastel. De oito cores. De oito cores. Tá bom. Então, vamos chamar o papai? Vamos chamar o papai. Acabou? Sim. Foi fácil? Foi. Foi difícil? Não. Foi fácil? Foi. Vai ser difícil para mim? Não sei. Ai, meu Deus. Vamos ver então. Espero que eu tenha saber. Bom, então pessoal, vamos começar com a cola aqui. Como eu sei que ela gosta muito de fazer slime? Acho que não tem nem dúvida. Ou tem? Não sei. Eu acho que eu vou escolher. Essa? Essa aqui porque ela gosta de fazer muito slime. Ela tá sempre fazendo slime em casa, então acho que ela vai gostar dessa aqui. Tá bom. Então vamos ver a próxima. Então, agora o próximo é o estabilo, que é o kit. A gente combinou que era o kit. Como ali só tem um individual de dois, as estabilos estão aqui. Deixa eu ver qual que ela vai querer. Bom, difícil é assim. Esse aqui é legal, parece uma lâmpada. Muito legal, hein? Agora eu tô em dúvida. Eu não sei se eu vou querer esse aqui de 88 ou esse aqui de lâmpada. Mas eu acho que ela escolheria... Por ser diferente, a de lâmpada. Então... A de lâmpada. A de lâmpada. Beleza. Então, o próximo é lápis de cor. Tá? Tem um monte de lápis de cor legal aqui. Esse tem mais variedade, então vai ser mais difícil. Essa aqui... São ecológicas? Ela gosta de ecológica. Deixa eu ver. Tem mais algumas ali também, não tem, mãe? Tem em vários lugares. Ah, acho que essas aqui são mais bonitas, hein? Eu acho... Eu acho que ela gostaria de levar... Tem essa aqui também, eu não tinha visto. Ah, mas eu acho que ela gostaria de levar... Uma dessa aqui, ó. Dessa aqui? Eu acho que essa aqui é bonita também. E tem bastante lápis, eu acho que ela vai gostar. Espero que eu acerte. Então, falta agora a caneta e a rarex. Caneta? Meu Deus do céu, né? Muito. Uma rosa, uma azul... Eu não sei o que ela tá usando na escola. Mas acho que vai ser uma azul. Vai vir a última azul. Mas vamos ver se tem uma diferente aqui. Não pode ser estabila. Será que ela vai querer outra que apaga? Ai, meu Deus. Ah, pode ser uma de várias cores também, né? Pode, mãe. Tá na regra? Não sei. Tá na regra. É uma caneta. É uma caneta. Eu acho que ela vai querer uma janeta. Mas ela já tem uma de várias cores. Eu acho que não tá acabando. Então, vamos escolher uma mais simples. Deixa eu ver aqui. Olha essa aqui, bonitinha. Essa aqui é escrita macia. Mas, eu acho que é no outro vídeo. Acho que tem um vídeo dela que ela falou que tem a que escreve e apaga. Que acabou já. Eu acho que é. Comenta aí, galera, se foi isso. Mas eu acho que é isso. A gente vai acelerar. Foi o reloginho? A roxinha. Ela tinha uma roxinha. Acho que vai ser roxinha também. É essa? Pronto. Tem certeza? Tenho certeza. Então tá bom. Agora o Errorex. Ela já teve um parecido com esse aqui, mas que acabou. Não sei se ela gostou. Eu não sei, mas eu acho que... Ela nunca teve um Rorex desse. Ela tinha cola. Ah, tinha um desse aqui, ó. Não, era cola. Ela não tinha Rorex desse. Era cola? Ah, é porque era igual a esse aqui, ó. É porque é parecido com esse aqui. É cola aqui. Mas era cola. Tá. Eu acho que... Ela já teve um monte desse aqui, mas eu acho que dessa vez ela gostaria de pegar um assim, ó. Olha como é. Eu acho que ela nunca teve um assim. Você teve algum assim? Pode falar? Não, nunca teve. Nunca teve uma desse. Eu acho que ela... Não. Posso falar? Pode. Ela nunca teve um desse, né? Eu já tive esse. Você já teve desse? Já. Não lembro. Tem certeza? Sim. Quando? Acho que sonhou. Não, foi ano passado que eu tinha. Eu não lembro. Mas eu tinha. Bom, eu acho... Essa é o que eu quero fazer igual. Eu acho que ela levaria um desse aqui. Então tá. Então fechou? Fechou? Acabou? Fechou, acabou. Tá tudo certo. Então, a cola que eu queria... Essa aqui. Essa aqui. Essa acertei. Acertou. 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 Vamos lá. Canetes. O Errorex. O Errorex. Você... O que eu queria? Eu queria esse aqui, ó. Porque a minha professora falou que é melhor. Ah, tá bom. Eu não sabia disso. Então o Errorex não vai. Tchau, Errorex. Tchau, Errorex. Droga. A caneta. A caneta foi muito pouco. Foi muito pouco. Azul? Ela queria azul. Por que azul? Você tava acertando no começo. Você falou, vou levar uma caneta azul. Não. Caramba. Ah, eu pensei que era roxinha. Tu tinha gostado da roxinha como tinha acabado a sua? Não tinha acabado? Aí eu pensei que tu queria uma outra. Tudo bem. Tchau, caneta azul. Tchau, caneta. Tchau, caneta. E ela, ah, é mais provável do seu pai pegar essa aqui. Ah, não. Não acredito. Ah, não. Não acredito. Sério? Uhum. Não. Desculpa, a culpa foi minha. Tá tua. A culpa foi minha. Mas é uma lâmpada. É uma lâmpada aqui. Eu não sei. Uma lâmpada é muito legal. Mas fui eu que induzi ela a pegar essa aqui, porque eu achei que era esse que tu ia escolher. É porque esse aqui, ele tá bem exposto aqui, assim, ó. Então, mas olha, eu acho, eu acho que deve levar. Porque a culpa foi sua. Porque acertou e a culpa foi minha. É, aí, eu não sei. É que a galera, não sei o que a galera também vai achar disso aí, mas... Ah. É, o pensamento aqui, a telepatia... Eu acho que eles vão concordar comigo. A mamãe que não tem que levar nada. Eu acho que é assim, ó. A telepatia funcionou. A telepatia deu certo. É só que... Eu que interferi. Teve um, passou um negócio aqui, assim, ó, atrapalhando a telepatia aqui, ó. Um negócio chamado mamãe. Então, esse aqui tem que pedir pra abrir, aí depois pega. Tá, então, aproveita que tu já tá aqui, que tu escolheu Lucas. Você escolheu o coisa daqui, Luna? Fala pra gente, qual foi o lápis que você escolheu? Olha. Esse? Ah, caramba, que legal. Eu, nossa, eu olhei esse aqui, eu quase fui nesse. Mas eu acho que esse aqui tá mais fácil de ver. Ela nem apercebeu... Eu não sei se você percebeu esse. Não, eu percebi, mas... Esse aqui tá mais legal. Ela já tinha visto esse. Ela queria esse quando a gente foi em São Paulo. Ai, a telepatia funcionou! Então tá, então vamos pedir pro pessoal pegar, então já pode dar tchau. Eu vou levantar. E aí, véia? Tá bom? Tá bom? Acabou? Então, vai. Acabou, funcionou. Você vai levar três itens, né? A cola. O lápis é estabilo, que a gente achou justo levar. É, pô, eu também acho, né? Né? Porque a telepatia tá funcionando aqui, por isso. Tá funcionando aqui. Tá, a gente tem que melhorar um pouco. Eu só treino a telepatia das outras coisas. É, né? E eu já tive, sim, uma caneta que... Uma caneta. Uma caneta que apaga. Então foi isso, gente. Vocês gostaram? Já gostei? Comentem e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E um beijinhozinho. Tchau!